Vem cá, você já viu neve em Goiás? Eu nunca. Mas a gente achou uma pista que simula estações de esqui no meio do nosso cerrado, em Aparecida de Goiânia. E eu te convido a descer comigo, uma sedentária de plantão, essa rampa de snowboard. Os equipamentos que a gente usa são os mesmos que usaríamos se fosse tudo neve. Como se fosse, porque olha que calor! O carpete importado dá a sensação de pista de esqui. Esse carpete vem da Bélgica, ele chama Snowflex, certo? Ele é como se fosse um plástico duro, que te dá a mesma aderência, te possibilita fazer as mesmas curvas que você faria na neve com a prancha de snowboard e de esqui. Tudo pronto, instruções e dicas captadas, é hora da descida. A primeira foi com a ajuda e do meio da rampa, para sentir o clima. Sem queda, a gente pega coragem para ir sozinha. Bom, agora vamos ver se eu consigo descer sozinha. A primeira tentativa é sozinha, vamos lá. Qual é a nota do zero a dez? Olha, eu já ganhei meu dez, a primeira descida sozinha. Ganhando mais confiança, dessa vez, é lá do topo. Equilíbrio, concentração e... Agora sim! E não é que para quem nunca fez snowboarding na vida, já estou pronta para esquiar na neve, mas não acabou por aqui não. Tem outro desafio no mesmo lugar. Bom, depois de tirar nota dez no snowboard, agora o nosso próximo desafio é o surf. Vamos lá tentar. Também é uma prática esportiva que eu nunca experimentei, é a primeira vez. E eu espero surfar logo na primeira onda, de primeira. Vamos ver se eu vou dar conta? Vamos comigo. Na primeira onda já deu para ficar em pé. Tá, não até o final do trajeto, mas já valeu. A primeira onda foi só para iludir mesmo, porque a sequência foi uma série de tombos. Um. Dois. Três. E por aí vai. Enquanto eu tento, o Flávio, um carioca de nascença, mas goiano de coração, conta que esse complexo de esportes radicais é a realização de um sonho de infância. Eu senti a falta demais do mar e decidi que eu queria uma piscina de onda para surfar em Goiânia. E aquilo foi um sonho de criança que foi se materializando ao longo do tempo. Música E tudo é pensado em quem nunca praticou nenhuma das modalidades. Vale para qualquer idade. Música É o principal objetivo de uma piscina de onda. É trazer o surf para um pessoal que não tem acesso a esse tipo de esporte. E quando você o faz em um ambiente controlado como é a piscina, você tem uma probabilidade de aprender 20 vezes mais rápido que o normal. E voltando às minhas tentativas, depois de algumas quedas, finalmente consegui ir até o final. Música E como manda a tradição, não podia faltar a foto com a prancha, que simboliza o batizado no surf. Música Música Música